Salve galera, mais um videozão ai pra vocês Tamo indo, tô indo ali no posto agora, botar uma gasolina Encontrar com a moçada, pra ir pro banho Banho azul, top da galagem Oxe, vai do meio Nenhum carro Olha o paviozão ai Oh meu Deus, tá no jeito ai Põe 15 reais ai, por favor Carreira Tá moçada ali Corre, tu tá de serviço de novo Dá um salve ai então Salve meu amigo, pássaro, depois que me caí ai Não pôde vim, mas da tosse menor É onda Falora Olha o vietinho Quase ia pro chão Só um grauzinho aqui, de leve Ui 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 Mais um videozão Seu Deus Seu Deus É o maninho da esporte Dá um salve ai E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, mano... Já vão pro banho agora, será mesmo? De verdade? Mas tava aí no meio do caminho, voltaram... Qual foi? O azul? O azul? Vai ter pega? Vai ter pega? De quem? Vai lá ver... Hã? Ali Vai ver... Mas eu vou ver o pega... Ai... É disso que eu gosto, Johnny... É bom demais... CIDADE NO BRASIL CORAÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... Vai ter uma frais, hein? CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, deixe o seu like aí, que isso me motiva muito, que isso me motiva ainda mais aí para fazer vídeos aí com vocês. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilha aí e mostra para os seus amigos. Vamos bombar esse canalzinho aqui na Humilde. A chave já embolou todinha. Também não sei não. Quero só filmar. Eita, menina, brava. Olha só o tamanho da coroa dessa daí, se liga. E aí contra quem? Contra a tua? Olha a coroazinha da outra. Vai ter um pega show. Não é o nome desse bicho aí? É o caboclo lá da Piauú. Pegazinho aqui na BR 174. Duas titãzinhas 150. Uma do caboclo lá da Piauú. Outra do PH aqui de Mucaja aí. Bora ver no que vai dar, né menino? Lá vem, menina, a maior velocidade do mundo. Galera toda aí assistindo. Cola! Deu a do caboclo.